Votamos? Para o bruxo Votamos? Colete o dinheiro de um dos devedores Show Votamos? 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 Ó, é faculdade de ao forno Votamos? A cocktail guardado É... Primeiro guardado Votamos? 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 Votamos... Votamos? 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 VOTAO? Meu amigo, bateu sessenta ali, hein. Parece que quando eu uso o contador de FPS fica ruim. Mas tá mais liso agora, pelo menos. E, pô, a qualidade não diminuiu não, mano. Tá muito boa ainda. Cara, uma coisa que tá ótima, que é ótima nesse jogo, sabe o que é? É a vegetação, mano. Vegetação você consegue ver de longe. Você não vê aquele bagulho, a vegetação se construindo, tá ligado? Caramba, olha isso. Muito íngreme. Tem esse, mano, só mod? Pois é. É o que eu falo pra eles. Só cinquenta mil mod, mano. Ó, tem alguém aqui. O que eu falo pra eles, senhor Robo? Não, peraí, mas eu falo pra eles em casa. Ah, peraí, peraí. Englês? Você fala inglês? Eu... Eu falo inglês. Silesia. Sim, bom para você. Eu estou aqui por dinheiro. Você põe de um homem alemão? Ah, alemão. Eu falo inglês nem falo inglês, nem falo inglês. Eu estou aqui por dinheiro. Dinheiro. Você põe de Leopold Strauss. Leopold Strauss. Ah, sim. Então é hora de pagar. Onde está? Não, não tem nada. É um muito ruim de verão. Nós todos tínhamos um ruim de verão, irmão. Agora, onde está você? Ah, não. Não, 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 não. Agora, você lembra onde você está guardando esse dinheiro? Ah, ainda não entendo. Agora, você tem uma moção para o Harry Strauss. Páraí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem dinheiro. Mas, eu tenho isso. Você tem um que, meu nobre? É bom. É bom. É válvore. É... É Barsava. Algo no balde, se mexendo. Rapaz, agiota, hein? Não, não é bom. Não é bom ainda. Não é que eu já vi o armário, mas ele continuou brilhando, tá ligado? Isso aqui, isso é chato. Não é que eu falo inglês. Arthur, agiota, mané. Não tem nada, mano. É uma gavetinha dos caras, cara. Com as roupinhas dele, os caras colocam todos os detalhes das roupas. O cara vai fugir, mano, é. Mas, se bem que é a casa dele, não tem como fugir. Cara, ele tem, né? Não, 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 não. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. E um broche ali, na mesa. Não, precisa de sacanagem. Não, não, não. Não, 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 não. Eu preciso, eu preciso comer, por favor. Ok, isso deve sobreviver coisas. Eu vou a dívida, a caixa de doações do acampamento ou colete outra dívida. Boa. O que você tem atrás? Desculpe, eu não entendi. Perde-se de lado. O que é isso, meu nome? O que temos aqui? Minha alfronchka, não! Só mantenha quieto. O que é isso, mané? Bom, tchau, meu nobre. Muito obrigado, foi uma ótima... Uma ótima vinda. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos lá, cara. Tem uns caras ali, mané. Vamos embora. Uma troca justa. Geteada roça. Exatamente. Geteada roça. Mano, e quem é da roça dá pra... Dá pra realmente identificar muito aqui, mané. Parabéns, chão, o problema é meu nome. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Vou dar vinte e dois centavos. Toma. Vinte e dois centavos é foda. Ah, tem que dar a dívida? Eu não dei ainda não a dívida? O brinco de ouro. É isso, né? Pera, eu tenho que colocar tudo, mané? Arthur, brinco de ouro. Pior que ficou ali, mano. Dinheiro, vinte e dois centavos. Ficou ali, ó. Anotado. Vai se lascar, bicho. Me lasquei. Ali cheio de compras. Ué, meu nobre. Como é que sai daqui? Não consigo sair, meu nobre. Mudeu. O esco não funciona pra sair. Ih, rapaz. Não consigo sair daqui. Ai, ai. vai para o nome para sair então tá bom compre o item, compre o item para o seu ocupamento, para quando você comprar ah tá, é um tutorialzinho ah tá Como você disse, é um prazer que eu estou por ele. Ele é mais lento do que parece. Eu tento ser polido. Não faça nenhum nonsensão. Nonsensão? Eu? Se ele não tem o dinheiro, ele o bate. Ah, eu geralmente faço. Eu sei, eu sei. Que isso, mano? Esse cara não tiver dinheiro, bate nele. Eu entendi que você salvou, Sr. Bell. Eu entendi. Eu entendi. Bem, eu acho que ele vai fazer o mesmo para você. Exatamente. Estamos todos juntos, Sr. Morgan. Eu sei que você sabe disso. Claro, Sr. Grimshaw. Jogo. Espera, o cavalo deu uma bugada ali. Aquele que é a pressioninha. Vamos, aqui. Espera. Pega. Sim. Pega. 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 Carta. Amamos de verdade de uma vez, partiu. Bom, já estamos aqui, né? Bora lá. Para, Lenny. É um jogo de carta, tô tranquilo. Depois eu testo esse jogo de carta. Como é? Tem uma carta aqui em cima. Pensionar. Mas eu não sou orgulho de falar com as pessoas que me importaram, ou me importaram. Eu estive em Valentim há alguns meses. Eu tive um... 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 E isso. Beleza. Vamos lá. Dá pra jogar cartas na tranquila. E é isso, meu bruxo. Bora, Arthur. Embora, meu bruxo. Bora pra uma missão aqui. Tem essa aqui, ó. É a mais próxima. Vamos lá, então. Ou... Tem a da Mary também. Tô curioso dessa da Mary. Vamos ver? Era o quê? Era uma mulher que ele ficou no passado? E não deram certo por causa da vida de bandido dele? Com licença, meu jovem. Senhor. Fala, Hids. Como vai, meu bruxo? Tamo aí, meu bruxo. Jogando. Um patinho. Saca a arma, caralho. Não deram sua cabeça para o colo do meu bruxo. Ah! Droga. Satanás, mano. Fizeram uma emboscada pra mim. O jeito que ele renasce é bem legal Droga, queria me vingar Mas agora acho que dessa vez não vai ter ninguém Valeu, valeu Valeu Ei, você, o que você está fazendo aqui? Não se você está fazendo aqui, não se você está fazendo aqui Não se você está fazendo aqui A bala Espera aqui Se eu tiver cheio para ser chapéu, como funciona essa questão? Sim Oh, desculpa, eu não queria te disturbar, senhora Está a senhora Linton? Eu vou ver Se eu vier esse chapéu para essa missão, o que acontece? O chapéu spawna? Estou curioso Olá Arthur Mary Eu ouvi que você e seus amigos estavam ao redor Eu... Ok O que é o esposo dele? Eu também Eu também Eu também Eu também Arthur Ah Ok Olha Arthur Eu... 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 Eu preciso da sua ajuda Você quer dizer a família que sempre olha a mim? E você quer me ajudar? É meu pequeno irmão, Jamie Eu sempre gostei Eu sempre gostei Eu sempre gostei At least comparado com o resto Ele Ele rompeu o coração do pai O pai tem um coração Não me lhe pediu, Arthur Meu dinheiro, minha vida Eu... Eu não estava bem Eu desculpe Eu desculpe Nós precisamos de sua ajuda realmente O pequeno Jamie se juntou Os Chelonians Aquela ordem religiosa Boa para ele Eles são muito loucos, Arthur Eles o mataram Você é a única pessoa que ele ouviu Então Eu estou muito ruim Para se casar com sua família Mas é bem Me pedir para ajudar em salvar sua família Eu desculpe Eu entendo Se você não quiser me ajudar Mas... Eu... Eu penso de você muito Um tempo atrás Eu pego de você, Arthur Eu digo Deixe Jamie viver a vida E não o maluco Que seu pai O que ele sonhou para ele Jamie é tão inocente Arthur Por favor Arthur Você me ajuda? Onde está ele? Alguém Alguém Há perto de Carmo de Del Eu penso O rancho aí disse que ele Ele tinha visto ele A luta do Cumberland Eu só quero ele voltar Arthur Se você o encontrar Traga ele para mim Na estacion Eu vou ver o que eu posso fazer Eu lhe dê-lo Você já lhe dê-lo Então o Arthur Ele gostava dela Só que ele não se casou com ela Por causa da família dela Que eu achava ele muito bruto Muito fora da lei Muito assim Entendeu? Bom, vamos lá Vamos fazer uma missão de cada vez Senão fica misturando Na mente Vamos lá então Vamos ver esse O cunhadinho O ex-cunhadinho Não sei se é um moleque Ou se é um menino grande Parece jovem Eu não ajudava não Pá, eu vou Eu vou ajudar Para saber a história, né? Senão eu não vou saber a história Tem também porque Não Moleque não tem Culpa também Mas é foda Mas homem é isso, né? Meu nobre Fazer o quê? Tá perto de zero ter evil? Nada? Não sei, né, mano? Um E aí E aí Cala a Edith Uma-melha bruxa O que aconteceu? Oh, ei Você ali Eu acho que você poderia ajudar a mulher fora? O meu cavalo morreu e morreu em mim, torcendo o meu dedo com algo forte. Você acha que você poderia me dar uma corrida? Ah, vamos! Oh, obrigado, senhor! Obrigado! Talvez eu peguei as coisas dela? Ou é? Bem, viaja segura, de qualquer forma. Apenas nunca posso ter um descanso. Apenas a nossa nação! Olha, meu nome, está na contramão. Caramba, mano! A rua tem muita gente querendo ajuda, mano. O que você quer, mano? O cara todo lascado, mano. Toma um dólar. Ok, claro. Cara, olha que legal, velho. Tipo, bem feito, né, o modelo do rapaz. Por favor, eu preciso estar sozinho com meus pensamentos agora. O cara vai ficar sozinho, mano. É muito bom, os jogos deviam ter isso, mano. Você poder mudar de primeira pessoa para terceira. Os jogos deviam ter que implementar isso aí. Olha que bonito esse caminho. Caraca, velho. Caraca, velho. As árvores fazendo sombra. Ah! Esse aqui é terapêutico, mano. É, né? Na moral. Conta a bala de TMP. Está brisando, meu nome? O modelador parece mecânico. Essa peça que você queria? O símbolo, né? Aquele ali é luxo, hein? Eles colocaram as musiquinhas muito boas para tocar durante o caminho, cara. Muito bom. Espera aí, horse. Cabalo. É um moleque ali, ó. É um moleque. Pode falar com o cara? Arthur? Olá, filho. A sua irmã está muito preocupada. O garante escolhe um caminho, senhor. Um caminho para a verdade. Bem... Sea irmã quer falar com ele. Arthur? Eu escolhi um caminho. O garante escolhe um caminho! Cara, vou respeitar a sua escolha, né, monobre? Ah, não vem escolhinha pra mim, não, monobre. Acho que o Arthur seria impaciente nessa hora. Então, você tem uma resposta? Exatamente, ele faria isso. Você sempre é tão negativo e antagonista, senhor. Desculpe, ok. Eu não sou um homem muito culturado. Me desculpe, por favor. Eu sou um louco para meu Deus e um um feliz, senhor. Eu te abençoo. O que eu sonho? Quem são meus heróis? Tulos. Tartarugas. 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 Eu não tenho ideia. Tartarugas. 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 Você ama as tartarugas? Você também. Tartarugas. Você pode falar com ele. Tartarugas. Se os seus ensinamentos são tão grandes, que maldade eu posso fazer? Eu... Eu não... Eu não estou vindo com você, Arthur. Vem e fale com Mary. Então, faça sua mente. Deixe-me em casa, Arthur. Eu não pedi sua ajuda. Achei que o moleque gostava de mim, mano. Bora acabá-lo. Desculpa aí. Vou ter que fazer você apertar o passo. Cara, esse jogo é lindo demais. Caralho. Vem, Jamie. Vem, sua irmã se preocupa com você. Isso não é nada de seu negócio. Vem, Jamie. Vem. Vem, Jamie. Vem. 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 Você não é estúpido. Você pode ver. Isso é louco. Você é louco. Caramba, mano. Vem. 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 Vamos falar sobre isso. O que você vai fazer, Jamie? Vem. Vem. Você vai estar vivendo nas montanhas com essas pessoas? Diversos. Vem. Vem. Você tem mais do que você. Se não me deixar, eu te shot. Eu te sei. O que você está falando? Você não é nada que eu estou. Você não sou quem eu sou. Tudo bem. Vem. E agora? O que eu faço? Meu cavalo está fraco. Está parecendo a casa do Nietzsche, mané. Deixe-me alone, Arthur! Eu não pedi para sua ajuda! Eu não posso exagerar no cavalo, não, mané. Eu vou deixar ele... Eu vou ir tranquilo. Eu acho que também o jogo ele vai... O carinha, eu acho que ele vai... Quanto mais rápido eu vou, mais rápido ele vai também. Normalmente, perseguição em games é assim. Ai, meu bruxo. Tem como dar uma cenoura durante... Não, andando em cima do cavalo, não, né. O problema é que a energia do cavalo está cheia, né. Desde o início da missão. O negócio é durante. Ó, acelera e desacelera. É o jeito. Coitadinho do cavalo. Quando ele fica assim, fungando, é porque ele está sobrecarregado. Cara, lindo demais, hein. Porra, mané. É porque eu tenho uma cenoura aqui, ó. Acho que eu tenho no inventário a cenoura, mané. Dá para o cavalo dar muita energia. O negócio é ficar segurando, ó. Ficar segurando, ó. Ficar segurando maltrato o cavalo. Eu tenho que correr um pouco. E aí parar. E aí parar. Eu solto, ó. Recarrega, tá vendo? Ah, é isso aí. Olha os bois. O gado, mané. Ah, é isso aí. Ah. 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 Posso matar o cavalo dele Ah, eu não vou fazer isso, né, meu nome Caralho, o caminho é errado, mané Agora fodeu, aí já laçou tudo Atira no cavalo Coé, meu nome Coé Ô, meu nome Desculpa aí, meu nome Pular checkpoint? Como assim pular checkpoint? Deixe-me alone, Arthur Eu não pedi sua ajuda Pelo cavalo que eu falei Antes dessa missão, mané Coé, meu bruxo Eles estão usando o que você quer ouvir Olha que vista, mané Vai tomar O que é isso aqui, mané? O que é isso aqui, mané? Coloca a skin do Beto Carreiro O Beto Carreiro O Beto Carreiro O Beto Carreiro é foda Eu gosto de ser que eu não chego perto, mané Caralho Ah, cavalo Ah, cavalo Corre, meu bruxo Pô, é foda Já era Acabou Vou embora Tá, vou tentar rolaçar ele, então Deixe-me alone, Arthur Várias missões Elas servem pra Querendo não apresentar o mundo a você, né? Ó, você sai correndo aqui, ó Pelas planícies do caramba Você acaba conhecendo o mundo Eu não tenho que responder a você Eu achei que o moleque gostava do Arthur, mané Vem, Jamie, sua irmã está preocupada com você Eu estava fazendo tudo bem por mim Vem, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, você não é estúpido Não, você pode ver, isso é louco Você é o louco, mané Isso não é nenhum do seu negócio Não dá pra lançar, não Ela está muito longe Vai ter que ser aquilo mesmo O que você vai fazer, Jamie? Viver o resto da sua vida nas montanhas com esses três pessoas? Eles são meus amigos Projeto difícil Será que funciona, mané? Se você não me deixe alone, eu vou te atirar Eu estou me atirando O que você está falando? Você não dá Não dá, o jogo não deixa Pelo jeito, o jogo não deixa, não Já era, meu cavalo já morreu Isso é energia, mané, coitadinho Pular o checkpoint é o que? O que é isso? Como assim? Por favor, Arthur Eu sou um homem agora Eu encontrei algo Uma chamada Você é apenas um filho Você está fazendo um grande erro Eu não estou tomando dicas de você Você é um advogado Eu acho que é muito bom Ele ia passar Eu estou te avisando, Arthur Morgan Eu vou te avisando, Arthur Eu vou te avisando Eu não quero mais viver Como é que é? Como você não vai respeitar o cara Que atira na arma Que está na sua mão, mané? Eu não sei Eu não sei o suficiente Mas uma coisa que eu sei Não há nada Em procurar um melhor mundo Eu te esqueci, Arthur Você e Mary Estão amados nos outros Oh, não Isso foi um tempo há muito tempo, irmão Sincronia Mas esse checkpoint não fez muito sentido Porque eu estava perto o suficiente Para o que isso não ia acontecer Tipo Ele ia passar Antes do trem O trem ia fechar Ia fechar os dois Ah, deu certo Ah, deu certo Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí E deixa eu ver O Google passou localizando o cavalo Você ficou localizando o WhatsApp E aí O Google passou localizando o WhatsApp E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lake Isabela Bom Estão querendo que eu pegue o cavalo Cara, mas olha só Eu vou pegar o cavalo Quando eu passar por lá Tá Eu não vou lá buscar o cavalo Mas eu vou lembrar disso Quando eu for para o norte ali Isso não era como eu pensava Hoje Isso não era como eu pensava Hoje Isso foi um tempo Há muito tempo Jamie Gillis Você era um garoto Na última vez que eu vi você Você não tentou Me matar Você Você sabe Você me ensinou Como rodar um cavalo Muito bem Aparentemente Salonia É verdade? Você iria por isso? Eles eram muito bom Para mim Eles são adequados Eu tenho certeza Por favor, me diga que você não lhe deu muito dinheiro Claro que eu lhe Eles se reforçam em donações Jesus, Jamie Come on Eu só queria acreditar que pode haver algo bom que vem meu caminho um dia Acho que isso é morto na água Com a tartaruga Calma Mano, eu ri muito Tartarugas Você não é suficiente Você não é suficiente De um homem Eu tive que sair Eu não consegui Eu não posso te levar Mais Desculpe-me Mas O seu pai é um buraco E um cavalo Não se escuta Ei, não se fala Não se fala Como assim O que você quer me dizer Jamie Ele é um bom pai Um bom homem Ele não estaria feliz Eu vi você Por favor, enviá-lo Minha Minha O que é Ele está certo Eu não estou bom Em nada Vamos lá Isso não é verdade Diga-me algo que você gostou Hum Bem Hum Não pense muito difícil Apoles, eu acho Apoles? Sim, eu amo apoles Ok Eu estava pensando mais Ainda mais sobre as linhas De uma árbitra Ou de um cavalo Ou algo Mas Tudo bem, vá trabalhar em uma orçada Por isso Você realmente gosta de atingir E atingir pessoas Eu só gosto de atingir E os jovens Que fugiriam de mim Quando eu estou tentando ajudar O pai me disse o que você faz Eu tenho certeza Ele fez Você ainda está com o Dutch E... O que foi o nome dele? Hester? José Sim, ainda o mesmo E Annabelle e Bessie? Eu estou com medo de eles estão mortos Caramba Talvez a Mary Fez a certa escolha Sem dúvida Mas nada Não é nada Como o nonsense Você está lendo nas notícias Então, eu vou e pego o cavalo Eu te disse Não Só me pediu Um favor Você sabe que o Barry Linton está morto? Pneumônia Você me disse Então a porta está chegando E eu não posso falar Isso é tudo no passado Diferentes pessoas agora Ela não E você parece que é o mesmo Aqui nós estamos Deve estar esperando dentro Boa noite, amigo Não Fuja não Meu nobre Alguém está a caminho Por favor É foda Vamos mais um anjão Shed Não aceitou pegar na mão Ele pegou na mão dela agora, né? Eu... Você... Oh, você nunca vai mudar Eu sei o que é Adiós Eu sinto que... De alguma forma, eu imagino que eu irá É, meu bruxo É, meu bruxo Eu só quero beber uma bebida Eu estou amarrado Artur Bom, simbora, né? Cadê meu cavalo? Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Get your new hand over We have a good day Bora mais uma mission A marcação ficou lá, mano. Vou comprar mais uma dívida. Vou comprar mais uma dívida. Eu lhe parto na guerra. Eu lhe parto por você. Uma dívida que você não queria perder. Está aqui. Ninguém tem um coração. Estou muito com medo aqui. Isso é melhor, cara. Vou pegar alguns centímetros. Vambora, mano bruxo. Como é que é esse cavalo mais rápido? Que cor ele é? Inclusive... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você está bem, garoto? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou derrubar o seu cara. Você é um homem morto. Ah, com duas mãos. Você é um homem morto. É vazado aqui, meu nome. Não sei se isso foi certo ou não. O cara estava atirando ali pra cacete. Coé. Olha o bruxo. Cuidado lá atrás, hein. Fala BH. Muda de foto de novo. Ai ai. Ei! Você é o que está causando problemas na nossa propriedade? Não quero ver mais de você. Eu não estou aqui para causar problemas. Você não é bem-vindo, então sai daqui. Desculpa. Eu não sei porquê. Eu acho que isso é tão divertido. Você está chegando! Você está tratando! Você está tratando! Você está tratando Doendor! Você não pode terminar de vida! Você está tratando Marа 2023, Isso é o 뽑issimo... Des welcomedodal! Valeu, o pomo esculcientemente! Bom Eu acho que tem que sair da cadeira, meu nobre E agora não dá falta de servir dos outros Não, não tem coro, eu sei que mudou A identidade visual, meu nobre Ok Ah, não é o que é, Gilda Bom É isso então A missão tá trancada, eu acho que é de noite, né? De dia, quer dizer É isso? Pois é Não é esse cara aí que morreu? Não Não, pode nem querer, mano. Ele ficou triste que eu falei que eu arrependi ele. Pronto, pronto. Olha o sapo boi. E vendo meus crimes recentes? Ah, coé, meu nobre. Para com isso aí, mano. Caraca, eu vim aqui à toa, velho. Que raiva, hein? Bom, é isso. Cenouras. A turma é o protagonista no Red Dead 1 também? Cara, eu não sei. Me parece ser um cara diferente pela capa do jogo. Sapo boi. Eu falei sapo boi, não foi? Super boi. Abre o louco. Ou dê-me o louco. É o estado... Master, ajuda! Ei,閉ma. Sai daqui. Tente como você nunca viu isso. Ei, ei! Me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro. Ei, olhe. A companhia do stage vai escrever isso como um roubo de qualquer maneira. Se você puder entrar nessa caixa de caixa, você pode pegar o que você quer dela. Mas não está roubando se já está roubado. Você tem isso, Rai? Cara, o cara é pico, hein? Bom, é isso. Vamos vasculhar mais. Aí é o corpo do cara. Eu dou salvador, mano. Você viu a referência? Qual é? Peraí, voltou a missão. Vai entender, né? Estou mais perto de lá do que da outra missão. Vamos voltar. Diz se vai estar vendo o Ghost of Sparta ou não. Não sei, mano. Não sei. Sem planos. Jogaria, jogaria. Ele vem cansado na subida. Coitado. Você... Uh, 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 whatever do you want. Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'm, I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. You owe me money. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm, I'm not running anywhere. I'm, I'm, I'm do- I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, please, show some compassion. Please. Drowse told me you needed a beating. You saying he was right? What will that solve? Pay the money, you'll make this stop. If you'd been good, this wouldn't be happening. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back what's not to understand. Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. What are you looking at, mané? I don't understand why the games make the nights be so clear, my nobri. A night in the forest isn't clear, mané. What are you looking at, mané? What are you looking at, mané? What are you looking at, mané? What are you looking at? How are you looking at? Ué, why this scene? We're if we're in our camp, man, cool. There's no need for us, mané. Bom, calma! Idiot! Vamos ver o bruxo. Vou conversar com o rapaz aqui. Nem lua cheia, é claro assim. Ah, como você conseguiu? Não é tão bom. Ele está quase morto. E eles parecem mais ou menos destituídos. Você era um louco por lê-los o dinheiro. Bem, as pessoas que não são destituídas não parecem tão interessados em minhas proposições. Claro. Cara, agiota, mano. Missão concluída. Calma, meu bruxo. Maricona, meu bruxo. Maricona, meu bruxo. Maricona, meu bruxo. Obrigado. Obrigado. Eu sou em lua cheia. Será que tem um mod que deixa mais escuro a noite? Vou ler no Days Gone e gostei pra caramba, mano. Dá uma imersão muito melhor, mano. Eu acho que principalmente pra quem já viu uma roça à noite, cara. Se você não enxerga nada, velho. Sabe o que é você enxergar quando não tem lua, né? Você enxerga... Mano, hoje não tem luz mesmo. Luz nenhuma. Você enxerga o horizonte. Sabe o silhuete do horizonte? As árvores? Você enxerga tudo preto, mano. Tudo preto. Tudo, tudo preto. E você só vê as estrelas logo depois do preto. É coisa muito doida, mano. Só pra você pesquisar mesmo. Mas eu acho que eles escolhem isso por uma questão de... De gameplay, tipo... Você não vai conseguir ver direito à noite. Porra. Porra. Olha, tive uns mods. Onde estamos indo, Bill? Onde estamos indo, Bill? Sem lua. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A questão de gameplay e também Sabe quando você vê que tem aquela TV na sala? Eu acho que eles pensam naquelas pessoas que tem aquela TV na sala Porque a maioria das pessoas, a grande parte, vai jogar TV na sala, de dia E se for escuro, a tela não mostra Entendeu? A tela vai ficar... O reflexo não vai mostrar, meu nome Bom, depois eu vou ver Assim, a imersão aumenta pra caramba Porque você tem uma ideia de realmente como era na época, ligado? Assim, a imersão aumenta É, meu bruxo Gostaria de ver como ia ficar Olha isso aqui, mano Nossa, olha a diferença Caralho Parece que é fácil de instalar Eu vou instalar Eu vou instalar o Light Tem três opções Tem o Darker, que é escurão O mais claro E o médio Vou baixar primeiro Parece que é fácil de instalar É só Mano, pra mim é... Realmente A imersão faz diferença na imersão, mano Hoje estamos em uma missão, né? Então é só sair do jogo Por isso não ganhou o GOT Ué, meu nome Então vamos voltar à dieta agora Mas é uma noite muito clara Não parece estar de noite Você não tem impressão de estar de noite, tá ligado? Vamos lá LML folder Tá, calma aí Não, pera Parece que não é simples estar lá, não Calma aí Como assim? Noite clara? Injogável Não, não é injogável É questão de imersão, mano Imersão mesmo Quero me sentir na noite Não me sentir, tipo Sei lá Olá Ladies and Moody Loader Tem que achar lá um... Um Mod Loader Vamos lá Não deve ser tão complicado assim, será? Não deve ser tão complicado assim, será? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 E eu não Legenda Adriana Zanotto E eu não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto